Francisco foi uma das pessoas atropeladas no ponto de ônibus que fica na avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. O pedreiro voltava do serviço para casa em Senador Canedo, quando foi atingido pelo carro. Ele teve ferimentos no braço e no pé, que ainda está inchado. Quando eu vi, só foi uma pancada. Ele subiu na calçada, aí bateu no pessoal e estava soltando todo mundo para frente, empurrando para lá e desceu e foi-se embora, sumiu. Eu acho que ele é muito irresponsável, porque ele devia parar para dar atenção, um socorro, sei o que for, chamar um SAMU, um bombeiro, para dar socorro. Mas ele fugiu do fragante. Será que foi com medo que ele fugiu? O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde. O ponto de ônibus estava cheio, havia pelo menos 20 pessoas. O motorista veio naquela direção, numa reta, e chegando bem aqui, ele subiu aqui, em parte da calçada, atingindo 10 vítimas. Todas receberam socorro e, por sorte, tiveram apenas ferimentos leves. Tinha várias pessoas deitadas ao chão. Cerca de 6 pessoas foram medicadas no próprio ponto de ônibus. Duas foram conduzidas na viatura do SAMU e outras do corpo de bombeiro para o CROS. O motorista atropelou as vítimas e fugiu do local. O carro dele foi encontrado pela equipe da polícia militar, na garagem de uma casa, em um condomínio de luxo, a pouco mais de 2 quilômetros do lugar do acidente. O suspeito foi localizado em um posto de combustível. Para os policiais, o homem contou que se distraiu. O condutor do veículo nos informou a equipe que estava falando ao celular e distraiu, vendo assim subir na guia da coçada e atropelando os pedestres que aguardavam o ponto de ônibus. Ele falou por que fugiu? Ele disse que ficou desorientado, mas que estava muito com medo de permanecer no local, que foram várias vítimas. O carro, que ficou com as rodas quebradas e parte do parabrisas estilhaçado, foi apreendido. O homem passou por teste do bafômetro, que segundo a PM, deu negativo. Ele chegou a ser apreendido, mas pagou fiança de cerca de 3 mil reais e foi liberado. Deveria ter uma punição maior para ele, né? Não era só apagar e sair, não. Ele saiu quase junto com a gente, a gente foi para casa para dizer que ele saiu também.